Música Consagração da Basílica de São João de Latrão Celebramos neste dia 9 a Consagração da Basílica de São João de Latrão, construída por volta de 314 pelo Papo Melquiades. Foi definida mãe de todas as igrejas da cidade do mundo. Sendo o Papo Bispo de Roma, São João de Latrão é a sua igreja catedral, onde está sua cátedra, sua cadeira de pastor e mestre. Celebrar a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão também nos possibilita refletir sobre o sentido do templo como organismo vivo, na qual os cristãos são pedras vivas. Somos o corpo vivo, o templo vivo e é o Espírito Santo quem nos dá a vida, quem nos une. A igreja, templo e corpo, formada por todos os batizados, é a manifestação visível da presença do Senhor ressuscitado. Por isso ela celebra os sacramentos, todos decorrentes da Eucaristia, com a qual somos alimentados e nutridos. Portanto, celebrar a dedicação de um templo é celebrar aquilo que na verdade ele representa, o corpo místico de Cristo. Se respeitamos o templo construído de pedras, de tijolos, deveremos respeitar mais ainda o templo vivo, representado por cada ser humano que foi batizado. Nele, criado à imagem de Deus, redimido pelo sangue de Jesus, habita o Espírito Santo. Se nós nos desdobramos para que o templo seja limpo e bem adornado, como então não deveríamos lutar para que todo e qualquer ser humano tivesse a dignidade que atribuímos a um templo de pedra. Quero ouvir mais histórias da vida dos santos? Então clique no botão inscrever-se e clique também no sininho. Assim você receberá uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Ah, e não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo. Dessa forma saberemos o que você está achando do nosso conteúdo. Que Deus abençoe você. Até mais.